Será assim que realmente quem carrega a bolsa... O que é isso? Amor! O que essa banana tá fazendo aí? Quer saber mais sobre essa banana? Segue o vídeo. Xuxa na Globo? Quando? Quando? Já te conto. Esse beijão deu o que falar. Teve cobrança de dívida. Joelma e as consequências da Covid-19. Coisa séria. Jojó Toddynho. O Polêmicas da Fazenda. Será que ela vai ganhar? Sim ou não? Siqueira Júnior detonou os trans. Ficou sabendo? Eu te conto. E a música francesa perde sua maior ídola. Capricho sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Então, faça o melhor que puder da sua vida. Mas quer saber tudo. Mas tudo mesmo do mundo dos famosos. Então curte agora o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. Que o bloco social tá começando. Oi, gente. E aí? Tudo bom com você? Se tá bom com você, curte o vídeo. Porque deixa eu te contar. Afinal, Xuxa vai ficar na Record? Ou vai pra Globo? Ou não vai trabalhar em lugar nenhum? Bom, essa história já tá praticamente resolvida. Só não foi anunciada. Xuxa revelou, bom, a um veículo da Globo, o jornal Globo, no último domingo, que não vai renovar o seu contrato de cinco anos, de 2015 até dezembro de 2020, com a Record. O contrato acaba. A Xuxa já lançou, já avisou que tem livro, já avisou que tem filme, já avisou que tem série. E ela parece negar que vai voltar à Globo. Mas Fábio Oliveira, colunista do jornal O Dia do Rio de Janeiro, revelou que Xuxa e Juno Andrade já estiveram na Globo no final do ano passado. Bom, seria o primeiro passo para ela retornar ao Plim Plim. Há quem diga que já tá tudo certo. Fábio Oliveira garante. Bom, que Xuxa vai ser educada, vai esperar o contrato com a Record acabar em 31 de dezembro. Mas a partir de janeiro, com uma grande festa, ela vai anunciar sua volta para o Plim Plim. Bom, não se sabe se para o sábado ou se para o domingo. Você gostou, sim ou não? Você. Olha só, Siqueira Júnior da RedeTV causou polêmica. Dessa vez, eu achei uma polêmica desnecessária. Ele foi atrás das transexuais brasileiras com essa postagem. Transgênero é uma pessoa que não aceita o próprio nome, o próprio corpo, a própria voz e a própria vida. Claro, os seguidores do Siqueira concordaram com ele, aplaudiram, disseram que ele tava certo, cheio de verdade, que alguém precisava dizer isso aos trans brasileiros e os trans do mundo, que era coisa da esquerda. Bom, mas peraí, vamos abrir um parente. Será que os transgêneros, os travestis, os transexuais, é o público que assiste o jornalesco do Siqueira Júnior na RedeTV? Será que o Siqueira Júnior não quis causar, não quis causar polêmica? Bom, ela, Ariadna Arantes, ex-BBB, levantou sua voz e fez um protesto em seu Instagram. Só que ela foi seguida por muita gente no Brasil, muitas transsexuais que prometeram. Já estão acionando o Ministério Público para processar. São vários processos de várias trans do Brasil, que moram no Brasil e também do mundo inteiro. Dessa vez, é uma enxurrada de processos para o Siqueira Júnior. Será que vale a pena mesmo um famoso criar treta com alguém que nem sequer o assiste? O que é que você acha? Hum, esse beijão de Daniela Albuquerque e Almicária D'Alevo, dono da RedeTV, deu o que falar. Muitos famosos foram lá comemorar, mas o latino, que já foi funcionário da RedeTV lá no Funk Brasil em 2001, não gostou. Desde aquela época, ele cobra na justiça uma dívida. Já que ele trabalhou na RedeTV, o contrato foi encerrado por parte da RedeTV e os salários a serem pagos não foram. Aí, o latino aproveitou e foi cobrar essa dívida. Aproveita essa linda comemoração e peça encarecidamente para o seu marido pagar a dívida já em execução final que ele tem comigo há quase 20 anos. Paciência tem limite, né? Aff, afinal, o latino não gostou, mas muitos foram os famosos que foram lá parabenizar o canal. Mas paga, né? Hum, Jojó Todinho se tornou uma grande dor de cabeça para a Record na Fazenda 12. Sim ou não? Ó, quando eu estiver ali limpando, você aguarde o galope que eu vou vir te buscar. Porque enquanto estou lá, eu estou limpando para você poder ir para lá, para me depois limpar aqui, para depois eu trazer você para cá de novo. Ok? Outra coisa, você está enchendo a sua água de planta. Não é para jogar planta na água. Cagou, mijou. Não precisa pisar em cima. Obrigada. Olha só, brincadeiras à parte, a Jojó Todinho tem feito os lindos desabafos na Fazenda. Tem ajudado muita gente e se tornou uma das grandes favoritas a ganhar essa 12ª edição do reality mais famoso da Record. Bom, mas, mas, mas a gente postou aqui ontem e muita gente, claro, os evangélicos estão preocupados. Por quê? Porque a Jojó Todinho tem cantado muita música do Candomblé lá dentro da Fazenda. Tem passado alguns ensinamentos do Candomblé, religião africana, lá na Fazenda. E aí, será que o bispo que é a Igreja Universal está gostando disso, sim ou não? Hum, olha quem está de volta. Joelma, ex-calipso, está retomando o seu trabalho. Ela que recusou o convite para participar do Dança dos Famosos, o Fauchão, alegando que estava com a Covid-19, diz que, apesar de ter se recuperado, ela está com alguns traumas, ela está com dificuldade para cantar, tem problemas com a visão e também com a mente. Algumas coisas ela está esquecendo. Será que ela vai conseguir esquecer aquele rebolado nos cabelos? Será que vai esquecer a letra de alguma música? Bom, Joelma diz que a coisa é muito mais séria do que muita gente pensa. Muita gente está achando que vai pegar a doença e que vai se recuperar sem nenhuma sequela. Ela revelou à revista Contigo que não é nada disso, que muita gente saudável como ela, que dança quase como um atleta e fica com sequelas. A gente aproveita esse espaço para falar da Joelma, para falar da Covid-19, que já foram quase 140 mil brasileiros que a gente, infelizmente, viu perder a vida. Então vamos ficar em casa, se puder. Vamos usar máscara, porque a gente está dedicando amor a gente e também ao próximo. A Joelma não vai participar do Dança dos Famosos, como eu disse, e vai continuar fazendo muitas lives e dando o que falar. Tem gente rindo, tem gente cantando, tem gente chorando, junto com a Joelma, sucesso para ela. E essa história dessa banana do Zé Neto. Você viu, você não viu? Uma das fotos mais comentadas do Brasil em 2020, nesse ano que a gente quase não viveu, foi uma história de uma sunga do Zé Neto que bombou no Instagram. Ele gravou um vídeo. Olha só agora a resposta. Já a música europeia e a música francesa perdeu um grande ídolo, talvez a grande dama da música daquele país. Faleceu nessa última quarta-feira um ícone. Juliette faleceu nessa quarta-feira, 23 de setembro de 2020, cercada por sua família em sua amada casa em Hamlet, sudoeste da França. Sua vida foi extraordinária, disse a família. Em sua carreira, ela cantou os maiores compositores e as maiores músicas dessa língua tão aclamada no mundo inteiro. Juliette foi responsável por cantar muitos sucessos nessa língua. Bom, muitos parisienses já foram às redes sociais, todos os jornais franceses já foram lamentar, mas essa perda nesse ano, bem complicado. Não só para os franceses, mas para todos os planetas do mundo. Fica aqui nossa pequena homenagem. E aí, você já sabe que todo dia tem vídeo com notícias e tem no fim de semana o nosso checklist. Não esquece, aperta o sininho para que assim que chegar, você seja um dos primeiros a assistir. Bloco Social, tchau, tchau.